Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Ronaldo da Cultura, primeira edição, dessa sexta-feira, começa agora. Em quarto debate presidencial, desta vez organizado pela Igreja Católica, candidatos apresentaram propostas para os principais desafios do país. Em três horas de perguntas e respostas, ataques pessoais e partidários ficaram em segundo plano. Na véspera do Dia Mundial Sem Carro, urbanistas e ativistas discutem como diminuir o uso individual o carro e aperfeiçoar as outras formas de se locomover pela cidade. Proibido por lei, o uso dos lixões cresce no Brasil. Serviços de coleta não conseguem recolher uma em cada 10 toneladas de lixo produzido no país. Com ações simples, o Movimento Lixo Zero tenta inspirar mudanças de comportamento para diminuir o descarte de orgânicos e recicláveis. No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, o quadro Linha de Frente mostra o trabalho de um grupo que usa a dança para falar de acessibilidade. Nos Estados Unidos, o professor acusa o escolhido de Donald Trump para a Suprema Porte dos Estados Unidos, de estupro quando eram estudantes. No esporte, os gols da Libertadores da América, o Palmeiras e o Fluminense venceram. E a incrível recuperação da ex-ginasta Laís Souza. Pelo Instagram, ela publicou uma foto que ficou de pé após quatro anos do acidente que deixou ela tetraplégica. Amanhã é o Dia Mundial Sem Carro. A ideia é que pessoas deixem um veículo em casa e usem o transporte público, uma bicicleta, caminhem até onde precisam. A data também serve como um alerta para a dependência do transporte individual que lota ruas, polui e estressa muita gente. Sexta-feira, em São Paulo. Um daqueles dias em que todos parecem ter decidido sair de carro. Tem ruas aí que se pega e fica tudo parado e a gente não tem como chegar no local. E olha que esse não é o principal meio de transporte na capital paulista. Do ano passado para cá, o número de pessoas que usam ônibus caiu de 47% para 43%, enquanto os que preferem os carros subiu de 22% para 24%. O uso do automóvel hoje, devido ao excesso de veículos, atingiu um ponto de ineficiência que se traduz num grande desconforto e uma pouca confiabilidade, porque você não sabe quanto tempo você vai levar para fazer um deslocamento. Amanhã é o Dia Mundial Sem Carro. Esse ano, ele cai em um sábado, quando o movimento de carros é menor. Mesmo assim, a data alerta para os problemas causados pela dependência desse modal. E é uma oportunidade para experimentar formas alternativas de se locomover pela cidade. Esse pesquisador de mobilidade urbana faz parte de uma ONG que incentiva a caminhada como forma de deslocamento. Mesmo em uma grande metrópole, é possível deixar o carro na garagem. Busca outros caminhos, você vai ver que talvez demore um pouquinho mais, mas você vai estar bem mais tranquilo no caminho, sem ficar angustiado com o trânsito, preocupado com todas as coisas que o carro faz você pensar que você já naturalizou e não é natural. O João dá exemplo. Usa transporte público e caminha para chegar ao trabalho. Com essa experiência, aponta o principal fator de mudança. Só um transporte de qualidade tiraria ainda mais carros das ruas. Era bom vir todo mundo de ônibus, né? Porque aí ia ficar até mais fácil para chegar ao trabalho, né? Em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, algumas ruas do centro de São Paulo, como a Ladeira Porto Geral e o Viaduto do Chá, vão ficar fechadas hoje e amanhã para carros e motos, entre as seis da manhã e as seis da tarde. Essa ação será repetida na sexta-feira que vem. Ônibus, táxis, vans, escolares e bicicletas circulam normalmente. Um dos eventos programados aqui em São Paulo para celebrar o Dia Mundial Sem Carro é a quarta edição da Ciclovia Musical. O repórter Sérgio Colassino está agora no Parque do Carmo, ponto inicial dos percursos do passeio deste ano. Boa tarde, Sérgio. Oi, Ana, boa tarde, boa tarde a todos. A Ciclovia Musical está na quarta edição com quatro roteiros diferentes. Três deles saindo daqui do Parque do Carmo e um outro aqui pertinho também na zona leste de São Paulo. Durante o trajeto, estão previstas algumas paradas estratégicas para os ciclistas curtirem apresentações musicais, como essa do grupo Teco Porã, que a gente também está aproveitando para ouvir um pouquinho. Eu vou conversar agora com a Giane Martins, que é diretora do projeto. Giane, boa tarde. Tem limite de idade? Como faz para se inscrever? Boa tarde, Sérgio. Não tem limite de idade. Inclusive, nós temos um roteiro infantil, que é para crianças de qualquer idade acompanhada pelos pais. E os demais roteiros, é preciso saber andar de bicicleta. E como tem diversas paradas, fica tranquilo. Você pedala, para, ouvir uma boa música e depois continua pedalando. Para se inscrever pelo site cicloviamusical.com.br. Bem tranquilo. Amanhã, esperamos todos vocês aqui para pedalar e ouvir boa música conosco. Legal, Giane. Muito obrigado pelas informações. Olha, todos os roteiros, todos os percursos terão monitores durante todo o trajeto. E é obrigatório o uso de capacete. A saída está prevista para as 9 horas da manhã. E, reforçando, as inscrições podem ser feitas pelo site cicloviamusical.com.br barra inscrição. Ana? Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. Aldo? Também aqui em São Paulo acontece até amanhã a quarta edição da Feliz, a feira literária da Zona Sul. Com uma série de atividades gratuitas para incentivar não só a leitura, mas também a produção literária independente. A quarta-feira literária da Zona Sul é itinerante. Em 12 dias de evento, foram 18 locais visitados. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Chama Bloquinho do Brincar, que fica no Jardim Ibirapuera, na Zona Sul. São três andares. Um espaço de eventos, tem também brinquedoteca e um ateliê. E o evento encerra amanhã. Acontece na Praça do Campo Limpo, também na Zona Sul aqui de São Paulo. Ao meu lado está a Diane Pajol, ela que é idealizadora desse evento. Diane, qual que é o objetivo de todo esse evento? O que é trazer cultura para as pessoas? Acho que trazer cultura é muito forte. Acho que a gente tenta dar visibilidade à cultura que já existe. Então, trazer aquilo que é local, que é produzido aqui no nosso território. E a partir dessa grande mostra, você inserir esse público, que são desde os espectadores até os fazedores de cultura aqui na região. Amanhã, o encerramento desse evento que acontece na Praça do Campo Limpo. O que o público vai encontrar lá? Olha, nós teremos saraus, temos vários shows, crianças, tem vários espaços para as crianças, que vai acontecer das 11h às 11h, com um período bastante preenchido, com muita cultura para a nossa região. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e o encerramento também com o musical do Chico César. Se você quiser conferir toda a programação, é só entrar no site que aparece aqui no seu vídeo. É feliz com ZS, que é de Zona Sul, tá? É feliz.com.br. Agora a gente fala da saúde das crianças e de toda a sociedade. Para combater a resistência às vacinas, o governo estuda exigir a carteira de vacinação atualizada na hora da matrícula escolar. Preocupados com a saúde dos filhos, os pais atenderam ao apelo do governo e levaram os pequenos para serem vacinados. A adesão à campanha nacional de vacinação levou à imunização de 95% das crianças de até 5 anos contra a poliomielite e sarampo. Foram aplicadas 21 milhões de doses de vacinas. Agora, as autoridades de saúde planejam ações exclusivas nas áreas onde a meta não foi atingida. Os alvos serão os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Acre, Pará, Piauí, Roraima, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. No total, cerca de 500 mil crianças em 1.180 cidades não foram vacinadas. Uma das propostas em análise para aumentar o número de crianças imunizadas é exigir a carteira de vacinação atualizada no momento de fazer a matrícula nas escolas. A ideia é reverter a queda nas coberturas vacinais registrada nos últimos dois anos. Esse infectologista defende ainda outra medida que considera eficiente. Eu acho que a melhor situação seria que fosse obrigatória, que fosse dentro da escola. Porque daí não tem como fugir. Outra preocupação é com as notícias falsas que têm levado pais a desistirem de vacinar os filhos. Para combater a desinformação, o Ministério da Saúde está oferecendo um serviço via WhatsApp para tirar dúvidas sobre vacinação. Tem muita mãe que não quer vacinar o filho. Por quê? Por causa das coisas que saem na internet e não vai perguntar para o pediatra. A gente tem que estar sempre atento com a saúde do nosso filho. Termina neste domingo a exposição em homenagem a Dom Paulo Evaristo Armes, no Centro Cultural dos Correios, em São Paulo. O repórter Eduardo Campos está no Engabaú e tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa exposição do Dom Paulo Evaristo Armes, 95 anos, conta aí toda a trajetória do cardeal que resistiu à ditadura militar e também ficou conhecido como o cardeal do povo, exatamente pela resistência contra a pobreza e também a desigualdade social. O que o público encontra aqui? São três espaços. Um deles aqui, você está vendo na tela agora, é a réplica da Praça da Sé que fica aqui no centro de São Paulo e tem a fachada da Catedral da Sé. Até domingo o público que vem aqui no Centro Cultural dos Correios, no centro de São Paulo, não paga nada por isso. Um outro espaço bem interessante é esse aqui, voltado exclusivamente à ditadura militar e tudo que o Dom Evaristo Armes passou durante a ditadura militar. Eu estou aqui com a Evanise Sidolf, que é curadora desse evento. Silvia Ivanise, o que o público encontra aqui? Muita história, né? Sim, muita história. Toda a luta de Dom Paulo contra o regime militar, toda a luta de Dom Paulo pela democracia no Brasil, pela luta pelos direitos humanos e um pouco do lado lúdico dele. A gente tem, por exemplo, o lado Dom Paulo corintiano, no movimento da democracia corintiana, enfim, tem um pouco desse lado que nem todo mundo conhece. Em imagens que chamam a atenção, como essa aqui, por exemplo. Sim, aqui a gente tem uma reprodução, uma cenografia da vala de Perus, uma vala clandestina, onde foram encontradas mais de mil ossadas humanas. Tá certo. Obrigado pelas suas informações. O Centro Cultural dos Correios fica na Avenida São João, fica próximo ao metrô Angabaú e também São Bento, no centro de São Paulo. Até domingo a entrada é gratuita, Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Agora a gente fala de meio ambiente. Oito em cada dez embalagens que recebemos são usadas apenas uma vez. Para reduzir esta e outras formas de desperdício, existe o chamado movimento lixo zero. Pois é, são ações simples, viu? Ele pode inspirar os cidadãos a diminuir o descarte de orgânicos e recicláveis. Na casa da Camila, bióloga de formação, quase tudo tem um segundo uso. O detergente é feito com cascas de limão, o sabão a partir de óleo reciclado. Os resíduos orgânicos vão para a composteira e geram fertilizante para o cultivo de ervas aromáticas e medicinais. Para o café, coador de pano. Os guardanapos são de tecido e ela tem sempre na bolsa garrafa d'água, caneca, guardanapo, lanche sem embalagem descartável e sacolas reutilizáveis. A preocupação é reduzir ao máximo o descarte de resíduos, especialmente plástico. Com o tempo ele começa a se degradar em micropartículas, a própria radiação solar degrada, ele entra na cadeia alimentar. E aí foi nesse momento que eu comecei a reduzir, tentar reduzir, usar alternativas. Ações como a da Camila são importantes. Levantamento realizado pela Associação Nacional, que representa as empresas de limpeza pública, a Abrelp, indica que os brasileiros geraram mais de 78 milhões de toneladas de resíduos nas cidades em 2017. Quase 7 milhões de toneladas sequer foram coletadas. Do lixo recolhido, cerca de 40% vai para lixões adaptados, sem sistemas de proteção ambiental. O uso de lixões, que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos deveria estar abolido, cresceu 3%. Só no ano passado, foram quase 36 milhões de toneladas de resíduos poluindo solo, rios e oceanos. O cidadão pode se engajar com mudanças simples de hábitos. Então, repensando a maneira como ele consome, levando em conta essa meta de reduzir o total de resíduos que ele gera e consumir com mais consciência, prolongando a vida útil dos produtos dele. E nos produtos em que, de fato, ele precisa consumir e há um resíduo, que ele reaproveite esse resíduo. Seja através da reciclagem, seja através da compostagem, quando for um resíduo orgânico. Sete candidatos à presidência participaram do quarto debate, dessa vez realizado a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, da Igreja Católica, pela TV Aparecida. A mediação foi da apresentadora do Jornal da Cultura, Joyce Ribeiro, que se tornou a primeira mulher negra a mediar um debate presidencial no Brasil. No estúdio, a 170 quilômetros da capital paulista, no Vale do Paraíba, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meireles, do MDB, Marina Silva, da Rede, e Fernando Haddad, do PT, na primeira participação em debates nesta campanha, já que antes era vice do ex-presidente Lula, barrado pela justiça. Jair Bolsonaro tinha confirmado presença, mas permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e Cabo Daciolo alegou incompatibilidade de agenda. A lista seguiu norma da justiça eleitoral, que exige que os debatedores tenham cinco ou mais parlamentares no Congresso. Com poucos ataques pessoais e mais propostas apresentadas, o programa foi dividido em cinco blocos. No primeiro, todos os candidatos responderam à mesma pergunta, feita pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, sobre o resgate da ética na política e o fortalecimento da democracia. No segundo e quarto blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si, em ordem definida por sorteio. No terceiro bloco, jornalistas das emissoras católicas fizeram perguntas pré-definidas pela organização. No quinto bloco, os candidatos responderam a perguntas livres feitas por bispos católicos e fizeram as considerações finais. Nesta campanha, ainda estão previstos outros três debates entre os candidatos à presidência da República. Fala de esporte agora ontem, rodada movimentada pelos torneios sul-americanos. Teve Palmeiras vencendo em casa, Fluminense, Bahia. Vamos conferir os gols. O tricolor baiano pegou o Botafogo pela sul-americana. Ramires e Clayton fizeram os dois gols baianos na emocionante vitória sobre o fogão no jogo de ida das oitavas de final da competição. O placar de 2 a 1 na Fonte Nova, Rodrigo Pimpão descontou, deixa os baianos com a vantagem do empate para avançar às quartas de final. O Fluminense teve fôlego para superar a altitude de mais de 2.800 metros de quito e a pressão do Deportivo Cuenca. No estádio Rodrigo Paz Delgado, o da LDU, o tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 0. Gols de Everaldo e Luciano encaminhou também a vaga das quartas de final da sul-americana. Em Santiago, no Chile, o Palmeiras venceu o colo-colo por 2 a 0. Também ficou perto da semifinal, mas da Libertadores. No primeiro tempo, em que mais atacou, o Verdão saiu na frente com o gol de Bruno Henrique. No segundo, defendendo-se na maior parte do tempo, aumentou a vantagem com o Dudu. Hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E o nosso quadro Linha de Frente está de rodas para o ar. Pois é. Esse é o projeto criado pelo Clayton, com o objetivo de colocar pessoas com deficiência para dançar. As apresentações são feitas em empresas e locais públicos, como estações do metrô. Meu nome é Clayton Alves da Silva, sou bailarino e coreógrafo. Idealizei a Companhia de Rodas para o Ar em 2014. É uma companhia de dança, onde a gente coloca as pessoas com deficiência como protagonismo da sua arte. Nós trabalhamos com pessoas de todos os tipos de deficiência. E o nosso intuito maior é levar a arte junto com essas pessoas para todos os espaços que não são explorados por elas. A gente tem uma metodologia, só que a gente também tem um olhar mais minucioso com aquele corpo e qualquer pessoa pode dançar. A gente sempre tenta colocar coreografias leves, movimentações amplas, abertas, para que elas possam mostrar o rosto, a alegria. A dança, para elas, para as alunas, elas se sentem mais seguras, elas se sentem mais confiantes. A gente tem uma ajuda de custo, que é para manter o espaço, manter os professores. Então a gente cobra um valor mínimo para poder a gente continuar com esse projeto. O maior desafio nosso é achar um patrocinador, para que a gente consiga desenvolver esse trabalho, levando a companhia para outros lugares. Nós, como bailarinos, a gente tem muitas possibilidades, né? E o olhar da empatia, que é o olhar mais suave, é o que nos movimenta. A seguir, nos Estados Unidos, professora acusa indicado de Donald Trump a Suprema Corte de estupro quando eram estudantes. E não sendo esporte de hoje, o ciclista enfrenta a neve canadense numa longa e penosa estrada de gelo. A gente volta já. A mulher que acusa de assédio sexual, escolhida do presidente norte-americano para a Suprema Corte dos Estados Unidos, está disposta a prestar depoimento sobre o caso e pode atrapalhar os planos de Donald Trump. Um grupo de 40 manifestantes ocupou uma das galerias do Senado norte-americano, gritando frases em apoio à professora Christine Blaise Ford. Uma advogada dela afirmou que sua cliente está disposta a prestar depoimento no comitê judiciário sobre as acusações de agressão sexual contra o juiz Brett Kavanagh, durante uma festa no começo da década de 80, quando os dois eram alunos do ensino médio em Maryland. Kavanagh é um juiz federal da Corte de Apelações e foi indicado por Donald Trump para um cargo vitalício como juiz da Suprema Corte. A comissão judicial do Senado, que analisa a candidatura, convocou as duas partes para dar explicações perante os membros na próxima semana. Trump partiu para a defesa de Kavanagh, falou que ele é um homem extraordinário e, sobre a acusação, disse que é muito difícil imaginar que tenha acontecido. A batalha pela confirmação do nome de Kavanagh acontece há poucas semanas da eleição para o Congresso, onde os republicanos ainda têm maioria. A confirmação do nome do juiz pode aumentar o controle de Donald Trump sobre o judiciário e sobre a Suprema Corte. Na França, a crise dos refugiados se espalha pelas ruas de Paris. As organizações não governamentais em Paris estão preocupadas com a quantidade de imigrantes espalhados pelas ruas da capital francesa, depois que foram fechados os campos de refugiados em Calais, no norte do país. Este ano, entraram na Europa mais de 82 mil imigrantes e refugiados. Só a França recebeu mais de 60 mil pedidos de refúgio no primeiro semestre. Nas últimas semanas, as organizações não governamentais cortaram a ajuda aos imigrantes por causa do aumento da tensão entre grupos de estrangeiros. A situação de crise se espalhou pelas ruas de Paris e os refugiados dependem de voluntários para terem água e comida. A Organização Internacional das Migrações mostra que, além dos refugiados da Síria e do Iraque, mais de 75 mil pessoas fugiram da África e chegaram à Europa, atravessando o Mediterrâneo desde o início do ano. Na Áustria, onde acontece a reunião de líderes europeus, centenas de ativistas da causa pró-refugiados foram protestar nas ruas de Salzburg, contra o plano de aumentar para 10 mil o número de policiais da Agência Europeia de Guarda de Fronteiras. A autonomia e o empoderamento das pessoas com deficiência são temas de um seminário internacional promovido pelo governo de São Paulo e pelo Instituto APAI. O Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e de Tomada de Decisão Apoiada tem o objetivo de trocar experiências sobre como garantir direitos, inclusão, independência e acesso à justiça para pessoas com deficiência. Durante o encontro, promovido aqui na sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Zona Oeste de São Paulo, foi assinado um protocolo de intenções para novas ações de acessibilidade a cursos da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Esse acordo hoje entre a Secretaria, que trata desse assunto, e a Univesp, vai permitir que as salas de aula sejam adaptadas, inclusive, para as pessoas com deficiência e também as pessoas com deficiência de visão, que elas possam fazer o curso para a pessoa que tem a deficiência de visão, porque muitos não poderiam, porque não conseguem enxergar, evidentemente, pelo computador, é aula à distância. Neve e Superação Cinesport de hoje traz a dica do documentário Escape. Vamos ver. Há algo gloriosamente incongruente e quase incompreensível sobre um DJ Juanes, avesso ao risco, não atlético, que encontra o verdadeiro significado da sua vida pedalando pelo Canadá até a costa congelada do Mar Ártico. Ele tenta quebrar o recorde da maior viagem de bicicleta de pinhão fixo e dar o maior número de voltas em um mesmo país. No decorrer dessa improvável aventura, o protagonista, Jay Big, também descobre que a verdade sobre escapar não é tão definida como, digamos, só a silhueta de elastano contra a fria paisagem de neve canadense. Uma longa e penosa estrada de gelo, que em seus quilômetros finais, ele cai mais do que nos 17 mil quilômetros anteriores. A ex-ginasta Laís Sousa publicou uma foto em que ela apareceu de pé, depois de mais de quatro anos do acidente que deixou a ex-atleta tetraplégica. E ela comemorou bastante a evolução. Vamos ver. Mais de quatro anos após o acidente que a deixou tetraplégica, a ex-ginasta Laís Sousa, de 29 anos, postou nas redes sociais uma foto em que está de pé, com a ajuda de uma espécie de estabilizador. Na legenda da foto, ela escreveu um trecho da música Mais Uma Vez, da banda Legião Urbana. Mais uma vez. Em janeiro de 2014, a ex-ginasta se preparava para disputar a prova de esqui aéreo nos Jogos Olímpicos de Inverno, quando sofreu um acidente que a fez perder os movimentos. Em 2017, Laís já havia comemorado o primeiro avanço com o uso do aparelho estabilizador, ao ficar de pé pela primeira vez em uma sessão de fisioterapia. No início desse ano, quando o acidente completou quatro anos, ela declarou que pretende terminar a faculdade de psicologia e lançar um livro contando sua trajetória de vida e também as suas metas mais imediatas. Grande exemplo. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que discute a representatividade das políticas de pessoas com deficiência. Bom fim de semana, que a gente se vê na segunda. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.